7 horas e 46 minutos, Alexandre Arce com a gente aqui nessa terça-feira, um pouco de fumaça em Brasília, mas agora vamos falar de um assunto mais interessante. Tudo bem, Alexandre? Como é que você tá? Tudo ótimo, Tebas, realmente, né? O clima é super ruim, mas temos que olhar pro mundo de maneira sempre diferente, né? Abrindo um pouco nossas fronteiras e eu sei que isso tudo vai passar e quanto mais planejamento a gente tiver, mais a gente vai aproveitar a vida. É verdade, vamos falar de intercâmbio hoje aqui na sua coluna e o intercâmbio de um mês, Alexandre, vale a pena ou não? Nesses últimos tempos eu tenho conversado com muita gente e era um desejo muito forte das pessoas terem essa experiência de vida. Anteriormente era restrito ali a um grupo muito pequeno da população brasileira que tinha essa oportunidade e normalmente, Tebas, isso acontecia quando você era ainda um jovem, um adolescente e quando passava esse tempo, se tinha muita dificuldade de realizar esse sonho, mas cada vez mais presente possível pra todo mundo. E vamos trazer um pouco hoje sobre isso, esse tema, ver se é possível, se cabe no bolso ou não, eu acho que é o mais importante. Ah, se existe um custo-benefício desse intercâmbio de um mês, conta pra gente. O que é super importante, anteriormente, como eu falei, era possível ter uma experiência de vida dessa, mas era muito cara. Por quê? Normalmente as pessoas faziam isso no período escolar, normalmente duraria mais de um ano ou quase um ano. Com essa nova visualização de tempos mais curtos, você consegue trazer essa possibilidade pra todos nós, que tivemos esse sonho lá atrás e não pôde se realizar. Então hoje a gente tem essa metodologia dos intercâmbios, fazendo em períodos curtos, tá? Eu coloquei um mês, mas tem estudos de semanas, duas, três, quatro semanas. Então pra quem hoje tá no mercado de trabalho, que tem normalmente seus 30 dias de férias anuais, consegue adaptar isso à sua realidade de vida e realizar, eu acho que não só um sonho, né? incrementar isso dentro do seu perfil de competência. Eu acho que qualquer experiência que você tenha, fora a sua normalidade, isso agrega muito pra sua vida, além também de ter essa questão da fomentação de uma língua estrangeira. E Alexandre, na hora da pessoa ali fazer um estudo sobre onde ir, tem destinos mais populares pra esses intercâmbios que são mais curtos? A gente sempre focou muito fortemente nos Estados Unidos, né? Normalmente assim era a primeira forma de pensar e estar fora do Brasil. A gente tem outros países tão bons quantos, muito preparados e principalmente um custo-benefício muito melhor. Então acho que faz sentido, querido ouvinte, ouvir e entender. Logicamente você sempre tem alguma referência dentro das agências de turismo, mas a gente tem Malta, que fica próximo à Itália. A gente tem Irlanda, Bélgica, África do Sul, com vinhos muito bons também. Então a gente tem ali uma série de lugares que vão estar extremamente preparados, muitas vezes não é o mais noticiado e por isso costuma ter ali um custo super favorável, cabendo no bolso, que seja em algumas semanas, que seja em um mês, que seja em alguns meses ou quem sabe um ano. E assim, muitas vezes a gente gasta rios de dinheiro aí pra fazer cursinhos de idioma, o que é muito bacana também, mas nada substitui essa troca com quem é nativo. Isso prepara a gente muito mais. Essa imersão, Ariane, ela é fantástica, fundamental. Como você falou, acho que você ter todo esse preparo anteriormente dentro das escolas de línguas, super importante, mas o momento de colocar em prática, ele é fundamental. E você sabe, o ser humano, quando ele está em processo de não ter saída, o poder de absorver, o poder de absorção da informação é muito melhor. Então se você está num país estrangeiro, obrigatoriamente com pessoas que não são da sua fala nativa, automaticamente você desenvolve muito mais. Fora toda a parte cultural, toda a parte ali de novos relacionamentos, ver coisas diferentes, eu sempre falo, o objetivo final de uma realização de uma viagem não é somente ver o ponto turístico, somente sentir ali um clima diferente, é aumentar a sua capacidade de reflexão e perceber como é fácil muitas vezes resolver alguns problemas dos quais você pensava que seria impossível. Então quanto mais expandir as fronteiras, eu acho que é melhor para cada um de nós. E você comentou da imersão no idioma, que obviamente ajuda muito quando você está em contato e conversando com pessoas de outros países para aprender o idioma, mas você também citou dessa imersão nas atividades culturais, que também ajuda muito a pessoa quando está viajando na hora de aprender o idioma. Sem dúvida alguma. A gente, vou pegar as crianças, jovens, adolescentes, adultos, quando você está em loco, isso facilita bastante, você sente, vive aquele momento ali muito mais profundamente e normalmente isso marca ali para a sua eternidade. Então quanto mais você tiver essas experiências, melhora ali para a sua carreira, para o seu dia a dia, para a sua experiência de vida. E além disso, Teves, ele te dá aquele aumento de confiança de poder falar língua estrangeira. Quem não já participou de algum processo seletivo que falou assim, Ah, qual o seu nível de inglês? Intermediário. Intermediário para médio, mediário para bom. E na verdade você não teria aquela fluência. Então acho que isso é mais uma oportunidade. Eu trouxe especificamente essa de um mês, porque ele traz a possibilidade de todos poderem ter essa experiência de vida. Muito legal. E muitas pessoas ainda não sabem como começar. Podem ter ali essa vontade, mas ainda acham que há muitos obstáculos. Claramente um deles pode ser o financeiro. Mas hoje a gente tem vários meios de se pensar nisso. Pessoas preparadas que podem ajudar. As agências que já entregam ali o pacote completo. Existem várias formas de se chegar lá. Acho que o planejamento e a priorização, Ariane, é o primeiro passo. Quando você define o que é importante para a sua vida, a gente já falou em várias outras colunas sobre isso, definir isso como a coisa mais importante dentro do seu ecossistema de realização, você prioriza isso em mão de outras questões. E hoje, como você mesmo falou também, a gente tem várias plataformas tecnológicas. Você consegue fazer algumas pesquisas rápidas para entender qual seria o curso. Várias agências preparadas, especializadas nisso, que vão te apoiar nessa decisão. Mas lembrando, quanto maior o seu planejamento, maior a sua dedicação em relação a isso, mais fácil fica para a conquista dos seus objetivos de vida e sua história se torna uma história rica para que você possa passar para várias e várias gerações. Alexandre, e só rapidinho aqui, as famílias têm que se programar, porque muitas vezes mandam seus filhos, sobrinhos e netos, mesmo que seja um período de um ano, e aí os pais querem visitá-los lá naquele país. Então tem que se planejar financeiramente também para essa viagem a mais aí. Sem dúvida nenhuma, aproveitar que você está ofertando isso a alguém e poder também participar um pouquinho. Quem sabe, eu já tenho visto muitas famílias que colocam os filhos para fazer todo esse processo do ano de intercâmbio, e eles, como não tiveram a oportunidade de fazer isso lá atrás, participar só desse um mês, porque é aquele período, como a gente falou ali, que tem mais facilidade e flexibilidade. financeiramente é possível, desde que haja muito planejamento, muita dedicação e, mais uma vez, priorização. Quanto mais priorizar isso, eu tenho certeza que vai ser mais fácil ali atingir esses objetivos de vida. Tá certo. Alexandre Arce sempre nos ajudando e muito aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Alexandre, até a próxima semana, hein? Só tem uma questão. Quem viajar, lembrar da gente, na volta, trazer aqui para a rádio, sempre um carinho. Mas, olha, o mais importante de tudo é sempre trazer cor para o seu dinheiro.